Eu tô chorando Ramadu Ramadá Eu tô chorando Ramadu Ramadá Vai as mina, me chamo Guaraná Vai as mina, me chamo Guaraná Yeah Oi, ligue-ligue Vamos levantar? O que é isso? Uma vaca? Deixa eu ver Nossa, que vaca gorda Tira um cochilão, hein? Né? A minha vaca é goida Olha a bunda dela, é muito goida Ela tem manchas goidas E um chifre goido Você abraçou a vaquinha? Faz carinho na vaca Faz carinho na vaca gorda Faz carinho nela Faz carinho Faz carinho assim, ó Carinho, ó Igual eu te ensinei Muito bem Carinho na vaca gorda Nossa, quanta vaca, véi Você só tem vaca? Você não sabe brincar de outra coisa que não sejam vacas? Eu sei sim, eu sei brincar de Doraemon, ó Vamos Vem com o pai, vem Vai levar a vaca também? Então vamos, eu, tu e a vaca, vem Vamos lá, todo mundo, todo mundo junto Tem que apagar a luz, apaga aí Apaga a luz Ai Como é que eu vou te trocar com essa vaca na mão agora? Como é que fica? Tá pensando? Tá pensando? Tchau 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 Eu conheci o meu pai. Quer o banal do pai? Pega o banal do pai. Eu conheci o do meu pai. Quer? Ele não está me reconhecendo. É o pai. Estou brincando, não sou eu. É o pai de boné. Vem brincar, pai. Vem. Quer o banal do pai? Quer? Vem pegar o banal do pai. Sou eu. Sou eu sim. Sou eu sim. Eu achei que não era. É o papai, Marco. Vamos brincar de Doraima? Pega o banal do pai. Pega o banal do pai. Quer o banal? Pega o banal do pai. Vamos brincar? Olha lá. Olha lá. Sou eu. Eu sou o teu pai. Olha para mim. Marcos. Show teu pai. Por favor. Olha para mim. Por favor. Marcos. Ele não vai mais falar comigo. Amigo. Você raspou a cabeça, ó. Agora ele não quer saber de você. Tu não vai mais falar com seu pai? É o papai, meu amor. Hum? Sou eu. Meu Deus, sou eu. É o pai nesta merda. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Ele olha, mas ele... É o pai, é o pai. Papai. Papai. Pega ele no colo. Vem. Com o boné depois, tadinho. Vamos. Pensa bem. Sou eu, ó. Sou eu. É o pai, meu amor. Ele vai chorar. Então eu vou embora. Ó, papai, vai embora. Dá tchau, papai. Você não me aceitou mais como seu pai. Eu vim embora. Preparando um frangão daquele jeito. O bacon já tá cortado. O frango temperado. O óleo na chapa. E o Marcos. Cadê o Marcos, velho? O que você tá fazendo? Hein? Tá vendo o desenho? Que desenho você tá vendo? Desenho dos bichos. Cê não tá vendo? Parece que não sei essas perguntas. Nata fé, Nata fé. Vai lá brincar que o pai tá fazendo comida. Vai brincar, ó. Vai brincar agora. Vai brincar. Muito bem. Se liga nesse frango, velho. É dos deuses. Se você nunca comeu, eu recomendo que você coma. E faça na sua casa. Não repara na minha voz, velho. Que eu tava com dor de garganta aí. Porque é noite sem dormir por causa da garganta. Então é nóis. Cê pega o frango, ó. Eu cortei ele em tiras. Mas dá pra fazer o peito de frango inteiro, velho. Cê coloca sal e orégano. Acabou. Esse é o tempero. Sal e orégano. Lembrando que não precisa ser tira. Pode ser o peito de frango inteiro. Aí você corta uns bacons. Deixa uma batata preparada. Eu cortei uma batata aqui, ó. Mais ou menos de um centímetro. Porque depois vai aqui, ó. Cê deixa o óleo esquentar na panela. Coloca um pouco de óleo assim no fundo. Deixa esquentando. Mas deixa esquentando o bagulho mesmo frenético. Até sair fumaça, ó. A hora que saiu fumaça, cê faz assim. Se liga. Tem que ser aquela fritada bem rápida mesmo. Pra dar aquele chato térmico. E depois, quando o frango já estiver no ponto. A gente vai e joga o bacon. E depois vem uma surpresa, velho. Que cê não sabe o que é. Fica ligado aí que tudo vai ver. O bagulho é louco. E é rapidão. Depois eu já tô sem muito tempo pra fazer comida. Então eu faço esse frango aqui que é rapidato, velho. É só fritar. Depois de 10 minutos na pressão e acabou. Joga no prato. A batata. Cê já coloca umas batatas ali. Se não tiver arroz, não precisa de arroz. Porque a batata já é carboidrato, ó. Que delícia. Quando o frango já tá no ponto assim, ó. Dourado. Cê já pode jogar o bacon. Chega aqui, ó. Joga o bacon. E daqui a pouco a gente joga a batata. Quando o bacon já estiver no esquema, ó. E o frango também. Os dois já estiver douradinho assim da hora. Aí você pega e joga a batata. Agora que o bicho vai pegar, ó. Joga a batata assim, ó. De qualquer jeito mesmo. Pode jogar. Pode jogar, ó. Se o bicho quiser jogar assim, também pode, ó. Não, assim não. Assim. Assim pode também. E assim também. Vamos tentar só mais uma, ó. Lançamento de batata a 3 metros. Boa. Agora vem a surpresa, véi. Se liga. Vinho branco, mano. E simplesmente faz assim, ó. Hum, nossa. Que loucura, cara. Cê é louco, véi. O vinho, obviamente, ele vai evaporar. Você não precisa ficar com medo. Você não vai ficar bêbado, falou? O vinho vai dar uma evaporada aqui, ó. Ele dá uma curtida. A gente deixa ele dando uma curtida aqui. Um ou dois minutos. Depois joga uma água de leves. Ó, aqui já tá no esquema. Já deu aquela evaporada no vinho, ó. Pra você não ficar bêbado. Assim, no dia seguinte, você não fica com ressaca de comer frango. Que é importante. Ou se você tiver engove em casa, você toma um engove e depois come esse frango também. Que da hora. Ó, agora eu joguei uma água. Pode ver que ele ficou em silêncio agora. Para o de chiá. A gente dá uma distribuída aqui na batata, ó. Pra ela cozinhar legal. Agora a gente coloca na pressão. Vamos lá brincar? Daqui a 10 minutos a gente brinca, tá? Falta 10 minutos. Cê sabe contar? 10? Conta 10. Conta 10. Isso. 10. Muito bem. Já passaram os 10 minutos. Agora a gente vem aqui, ó. Desliga. Tira a pressão. Às vezes fica com muito caldo ainda. A gente tem que deixar no fogo lento. E esperar evaporar um pouquinho o caldo. Pra dar uma engrossada e já fica no ponto. Olha a cor dessa batata. Olha a cor desse frango. Olha esse caldinho. Eu acho que tá no ponto, velho. É legal deixar um pouquinho de caldo assim. Pra não ficar muito seco também. Muito lindo, muito lindo, velho. Já era, tá pronto. Agora é só cair pro abraço. Como vocês viram, é um prato que leva, sei lá, uns 15 minutos pra ficar pronto. Vai no máximo 20 se você for lento pra cortar seu frango e cortar a batata. Mas é 10 minutos na pressão, uns 5 minutos fritando aí e já era, velho. É muito bom, cara. E a mistura do vinho com o bacon e a batata... A batata vira tipo uma esponja de sabores, cara. De outra galáxia. É indescritível, cara. Você precisa experimentar. Eu espero que você esteja assistindo este vídeo com muita fome. Que você neste momento esteja com tanta fome que você tenha que pausar o vídeo e ir até a cozinha e fazer o frango. Porque o bagulho é louco. Pensa, ó. Daqui a 15 minutos você já pode estar com frango no prato comendo. É uma loucura. Acabei. Vamos brincar? Vamos? Do que você está brincando agora? Ai! O bagulho de derrubar o pai é assim? O que você quer, meu relógio? Pode pegar. O que você quer fazer com ele? Quer desconfigurar ele inteiro? Que elas são? 5 prasmeida. O que você fez, velho? Deixa aqui, ó. Aí, deixa aí. Coloca o relógio para você não perder a hora nunca. Assim você vai saber qual é a hora de levantar, qual é a hora de trocar a fralda, qual é a hora de tomar uma madeira, qual é a hora de tomar banho, a hora de dormir, a hora de brincar. Aí. E aí, ó... Muito com sonho. Tá pronto. Tá maquiada. Tá bom. Não tô com sonho. Eu vou gravar agora a paródia do Justin Bieber para o canal, vocês vão ver aí em breve eu vou estar lançando, tá tudo pronto aqui para a gravação, estamos aqui no quarto, estou falando baixo porque o Maikido está dormindo. Iluminação profissional, limpeza profissional, luz colorida profissional, fone de ouvido profissional, um relógio profissional. Eu não dormi, hoje eu vou trabalhar, parecendo um zumbi. Eu não dormi, eu não dormi, fiquei na net até tarde, eu não dormi. Oh, 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 eu não dormi, eu tô com sono demais, eu não dormi.